Geral de pé, aê! Vem com nós! R-Bala! DJ Nath! É desse jeito! Programa balaio! Vamos que vamos! Geral com a mão pra cima, sim! Então vem com nós! Oh, vai! Então vê se vigia, diz! E se hoje fosse o último? E de que valeu tanta correria? Nada diz! Não valeu tanta correria? E pra que tanto dinheiro? Eles não aceitam isso lá no inverno! Não vale! Enche o celeiro com ouro, prata e dinheiro Junta grana e capital lá do estrangeiro E faz seu nome, monta seu império Dá rolê de BM zero, uma, duas, três, móveis Vinhos claros na radega pra encher vários copos Moçados com 15 quartos, jet ski No engate da xerox e cordão de ouro em volta do pescoço Várias viagens, vários modelos dentro da hidromassagem Quem tem muito tempo quer roubou? Se não roubou de mim é porque seu tataravô Roubou o meu tataravô e por isso mesmo ficou, ficou nada Se for assim cadê a justiça? E vai queimar quem nem papel, grana não muda nada Não altera pro criador, dinheiro move o mundo, mas não move Então vem se vigiar Nada disso não valeu E pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no pouso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Nada, isso não vale Debaixo do colchão ou no paraíso fiscal Tem um pouco lá no porão E você acha que tudo isso é normal Afinal, você pensa grana, não quer demais Ela traz muita insegurança Ela alcança glória, estátuas, fama e poder Se para isso acontecer, alguém tiver que morrer Você diz E foi pro saco É só mais um Na sua frente eu sei que não sobra nenhum E ninguém fica vivo pra contar história E vira só mais um fantasma na memória E se eu te disser agora que o seu tempo Sua vida foi pesada na balança Todos que roubou, todos que matou Quem você pisou Pra chegar onde queria Você ainda vai provar um paletó de madeira Choro no velário a noite inteira Seus amigos, sua família, você não vai ver Onde estará quando isso tudo acontecer? Agora de joelhos se arrependa do mal Que fez se for sincero Deus te ouvirá por mais uma vez Caso contrário é a justiça O inverno chama o Vai Então vê se vigia E se hoje for seu último dia E de que valeu tanta correria? Não valeu E pra que tanto dinheiro? Não adianta pôr no bolso do terno Eles não aceitam isso lá no inferno Isso não vale Então vê se vigia Então vê se vigia Então vê se vigia Vigia Vai Vigia Diz Então vê se vigia Então vê se vigia Então vê se vigia 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 Aê! Glória a Deus! Sensacional!